Esse ano o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto completa meia década, viu? Agora há pouco teve o lançamento da programação 2019 e a Joice Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Joice. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Isso mesmo, serão aproximadamente 2 milhões de reais em investimentos. 34 espetáculos, tanto nacionais quanto internacionais. Eu vou conversar com o secretário de Cultura aqui de Rio Preto, Pedro Ganga. Bom, 50 anos, com certeza, esse ano é um marco para o Festival, né, Ganga? Boa tarde. Boa tarde, é evidente, não é qualquer cidade que consiga realizar durante 50 anos uma atividade como o Festival. O Festival começou em 69, numa iniciativa pioneira da professora de Norado Vale, do ator e diretor Humberto Sinibal de Neto, com outro colega diretor, o José Eduardo Vendramini. Eles tinham uma atividade amadora, resolveram fazer um festival na cidade e de lá pra cá foram lutas, que é um período muito difícil, período da ditadura. E na sequência o festival passou por tudo isso. Alguns anos com alguma dificuldade em algumas gestões que não valorizavam, mas a gente está até hoje aí, e esse ano a gente festeja aí com um catálogo em homenagem a todo esse pessoal que batalhou por esse feat durante 50 anos, aquele tempo que chamava Festival Nacional, e aí em 2001, com a parceria do Sesc, ele participou efetivamente de uma proposta de internacionalização do festival. Hoje é uma realidade, voltamos em 2017 para fortalecer de novo o festival, e agora fomos de 2018, de 23 espetáculos, para 34 desse ano. Então já está crescendo de novo, e a gente está muito feliz com isso. Então o que o pessoal pode esperar de novidade para esse ano? Nós temos um festival que, nós não amarramos um festival num tema central, nós deixamos os curadores livres para ver tudo que mandaram para nós nas inscrições. Foram uma atividade de inscrições recorde, esse ano mais de 700 companhias buscaram o festival, e essas atividades, esses grupos mandaram os projetos, e a curadoria selecionou 34 espetáculos, mais as atividades formativas, vai dar um festival plural, com todos os temas emergentes que estão aí sendo discutidos hoje pelos seres humanos, vão estar sendo refletidos nos palcos, e ele vai se espalhar pela cidade toda, onde a população que nem escolheu o festival vai encontrar pela rua, vai trombar com as atividades em praças, em escolas, em distritos, em zoológico, enfim. E os palcos tradicionais, que são os palcos italianos. Tá ok, Ganga. Obrigada pelas informações. Serão aí um total de 60 apresentações. O pessoal pode conferir toda a programação e informações sobre ingressos no site fitriopreto.com.br. Casa Grande. Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei meia década, mas na verdade meio século, né? São 50 anos de fit, então, aí que a gente tem trazido todos os anos no SBT. Obrigado, viu, Joyce, pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior. Obrigado.